Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Farah, eu sou advogado e hoje eu vou falar com você a respeito dos 10 anos de acidente do caso da VCA, do motorista do ônibus com o trem, dois trens na linha férrea de Americana. Se você quer saber mais sobre esse tema, continua com a gente. Hoje ao invés de eu colocar a nossa vinheta, eu vou colocar algumas imagens dessa tragédia, desse terrível acidente que mudou a história de Americana. Bom, se você chegou até aqui, por favor se inscreva no canal, dá um gostei no vídeo, comenta lá embaixo, fala o que você lembra sobre esse caso e espero que vocês entendam aí, o lado da defesa, o que a gente apresentou, todas as nossas conquistas na defesa do Alonso e está sendo aí feita várias matérias a respeito do caso, principalmente no Jornal Liberal, mas entendo que a defesa merece ser ouvida, merece ser atendida, porque uma vez que tivemos grandes vitórias também nesse processo, processo longuíssimo, e eu vou trabalhar, vou explicar um pouco mais sobre ele, o que você não ficou sabendo, aquilo que não foi dito pela imprensa e por ninguém, aquilo que ficou escondido no processo, só quem teve acesso aos mais de cinco volumes de processo, mais de mil folhas, soube realmente o que houve. Então, vou abrir aqui a caixa preta pra vocês saberem como foi realmente esse caso, uma tragédia que aconteceu no dia 8 de setembro de 2010. Bom, foram dez vidas perdidas, nove no momento do acidente e mais uma ao longo do processo, né? Essas pessoas tiveram sua vida completamente marcada, eu sei disso, as famílias todas foram, mas também a de Alonso de Carvalho, tá? Não existem palavras que amenizem o sofrimento da família que perdeu um ente querido ou até mesmo daqueles que foram lesados, né? Lesionados no acidente. Mas, eu quero demonstrar que o Alonso de Carvalho foi talvez o mais afetado. Por quê? Porque ele teve severos danos físicos e psicológicos. Poucos sabem, mas ele perdeu os dedos do pé, ele perdeu parte da coxa e parte da nádega, tem infiltração na bacia e até hoje faz acompanhamento psicológico dez anos depois, tá? Então, dizer que ele não foi afetado é leviano, ele foi extremamente afetado. O seu colega de trabalho, cobrador, morreu no dia do acidente. Então, a pessoa que estava com ele todos os dias por anos, veio a óbito também, né? Como eu disse, é muito lamentável tudo isso que houve, a tragédia, foi a maior tragédia americana até hoje e espero que não tenhamos, né? Não experimentemos outra vez esse amargo remédio, mas a justiça criminal cabe apurar o crime e não punir a todo custo, né? Então, a defesa do Alonso, nós sempre fomos uníssonos para demonstrar que ele não teria sido o causador do acidente, tá? O Alonso, ele atravessou a linha e aí, só depois que ele estava atravessando a linha do trem, é que foi disparado o alarme, sonoro e visual. E aí eu te pergunto, por que que não tinha uma cancela? Custa caro ter uma cancela? Cancelinha de madeira que interrompesse o trânsito enquanto vem o trem. Mas não tinha. E ninguém foi atrás da prefeitura para perguntar isso, né? Eu fui, mas eu sozinho, ah, eu sou parcial porque eu defendo o motorista, mas eu queria apurar. Por que que tiraram a cancela? Depois colocaram um portão lá, mas o portão veio tardiamente, né? Depois colocaram o portão, mas até então era livre a passagem, vindo ou não vindo o trem. Cabia ao canceleiro, o cara chama canceleiro sem cancela, cabia a ele disparar o sinal sonoro e visual. Mas talvez ele tenha feito isso tarde demais, né? Foi o que a defesa veio trazer, veio demonstrar. Outra questão importantíssima é por que que havia um segundo trem parado? Por que todo mundo fala do trem que estava em movimento? Mas ninguém sabe que havia ao lado um trem parado, um trem estacionado em local totalmente irregular, tá? Então ele estava ao lado da cancela. E se não fosse esse trem, não teria havido acidente marcante, tá? Já aconteceu outros momentos, outros dias em que o trem, o ônibus atravessa, ou um carro, um veículo atravessa, o trem pega em cheio, arrasta por 10, 20, 30 metros, mas ninguém se machuca. Por quê? Porque ele só arrasta para o lado. O problema é que havia ali ao lado um outro trem parado. E quando o trem veio empurrando o ônibus e encontrou outro trem parado, fez então o efeito guilhotina, certo? E aí, estou tentando pensar em algo que vem... Então, o trem está vindo, como o outro fez o efeito guilhotina e estourou. Aí vai acontecer essas imagens aqui. Portanto, se não fosse esse segundo trem, não teria havido tamanho prejuízo, tamanho problema, tá? Foi um processo judicial muito longo, porque haviam testemunhas da acusação de outras comarcas, né? Então, existiam maquinistas de Itu e Tirapina e Sumaré. Só o fato de ter precatória, quem atua no direito criminal ou quem atua no direito, sabe que aí já ganha muito tempo o processo, né? Então, o processo foi longo. E a defesa apresentou três testemunhas contundentes que disseram a respeito do não acionamento do sinal sonoro e visual em tempo oportuno, em momento oportuno. Acionar depois que já atravessou a linha é tarde demais, né? Então, as testemunhas, muito embora, uma delas tinha até processo cível contra a VCA. O depoimento dela prejudicou a sua ação cível de indenização, mas ela foi pra falar a verdade. Olha isso que bonito. Enquanto que todas as testemunhas da acusação, todas, tinham a sua imparcialidade comprometida. E por que que era incomprometida? Porque as vítimas todas tinham ação cível contra a VCA. Então, como que você vai ver esse depoimento dele com total imparcialidade, uma vez que se condenado o motorista, beneficia a sua ação cível, né? Segundo, tinham também os maquinistas, tinham o canceleiro. Sim, se o Alonso é absolvido, de quem que vai ser a culpa do acidente? Do canceleiro, do maquinista. Então, é interessante pra ele que o motorista seja condenado? É. Então, há interesse na causa? Há. Então, ele é imparcial? Não, ele é parcial, tá? Enquanto que as testemunhas de defesa eram todas plenamente imparciais. Nenhuma delas tinha interesse algum em beneficiar ou prejudicar o motorista, tá? Houve uma surpreendente ajuda, porque um pessoal da UFSCar fez teses de doutorado em cima do acidente. E aí, trouxeram pra nós laudos técnicos de forma gratuita, porque o meu cliente jamais teria condições de pagar. Então, foram essas pessoas que eu quero enaltecer. Ildeberto Muniz de Almeida, Maralice Batista Conte Takahashi, Odila Mar Lopes Mioto, Rodolfo Andrade de Gouveia Vilela, Gil Vicente Fonseca Riccardi, Manuela Gomes Reis Lopes e Fernando Oliveira Perim. Doutores, mestres, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, estudiosos, que fizeram um parecer técnico extremamente meticuloso, que foi juntado pela defesa, tá? Pela defesa do Alonso. Porém, e que deu um pau no laudo do Instituto de Criminalística. Por quê? A defesa fez pedidos pra que fosse refeito o laudo do Instituto e que foi ignorado. O que a gente apresentou depois como cerceamento de defesa, tá? Mas, mais uma vez, nós fomos ignorados. O Ministério Público, depois da sentença, que eu vou falar a primeira sentença, primeiro grau, qual foi, o Ministério Público recorreu porque queria prender o Alonso de Carvalho, tá? O meu cliente, o motorista. Ele não ficou satisfeito com a pena de serviço comunitário. Acontece que o artigo 44 do Código Penal diz que todo crime culposo não aplica-se à pena privativa de liberdade. E, apesar da pena ter sido superior a quatro anos, no primeiro momento, e foi até no segundo momento, mas o fato de ser culposo prevê, então, que seja aplicada uma pena alternativa restritiva de liberdade. O Ministério Público ignorou isso e entrou com o recurso do mesmo jeito. Tudo bem, contra-razoamos e ganhamos o recurso dele, né? O recurso do Ministério Público foi indeferido. E o da defesa foi indeferido, porque a gente subiu pra pedir a diminuição de pena. E conseguimos. Depois eu vou falar qual foi a pena que ele teve e qual pena ele ficou, tá? O que não foi considerado, nem pelo juiz de primeiro grau, nem pelos desembargadores. A jornada de trabalho dos maquinistas. Nossa, os caras trabalhavam demais. Coisa de 16 horas por dia, tá? Isso foi ignorado. A precariedade dos rádios e da guarita do canceleiro. Se você vê, parece um brinquedo de criança quebrado e colado com durex, silver tape, coisas do tipo. Ridículo. Pelo menos na época, tá? Em 2010. A ausência de cancela física. Por que que ninguém considerou a ausência da cancela física como causadora do acidente? Porque foi, se ela existisse, se ela estivesse ali, não tinha acontecido acidente nenhum. Nenhum. Algum gênio tirou ela de lá. Será que esse gênio não deveria ser responsabilizado? Edificações ao lado da linha férrea. Então, você vai ter uma cancela que você vai atravessar. Pode vir trem de um lado e de outro. Mas a gente vai tampar com paredes, muros e prédios. E, no caso, na época era o terminal. A gente vai tampar tudo isso pra você não ver. Pra ser surpresa. Poxa, isso também não tem que ser considerado? Quem que permitiu fazerem paredes, muros e edificações ali? Quem? A presença do segundo trem. Se não tivesse esse segundo trem estacionado perigosamente na passagem de nível, não teria havido esse acidente que a gente tá comentando agora. Não se buscou pulverizar a culpa. A ideia não era essa. Ah, então todo mundo tem que ser punido. Não. Mas foi demonstrar que a ação do Alonso não foi negligente. E punir ele seria injustiça. Que foi o que houve. Ele foi punido. Eu, até hoje, entendo que foi injustamente punido. Ele deveria ter sido absolvido. Por vários motivos. Um, porque não foi culpa dele. E outro, porque deveria ter havido aqui o que a gente chama de perdão judicial. Ele foi a pessoa que ficou com a vida marcada pra sempre. Perdeu um pedaço da perna. Perdeu dedos do pé. Perdeu parte da nádega. E infiltração na bacia. No ombro ele teve problema por muito tempo. E o sofrimento psicológico que não tem o que falar. Quando eu conheci ele, ele falava que todo dia que ele adormecia, ele acordava com os gritos. Então, é algo marcante que pra sempre vai ficar na cabeça dele. Na cabeça dele, ele tem esse elo espiritual com essas 10 mortes que se foram. E tem, né? Tem esse elo. Isso existe. O dia a dia dele é? Era, né? Casa. Fisioterapia. Fisioterapia. Casa. Casa. Psicólogo. Psicólogo. Casa. 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 Ele até teve que se mudar. Ele morava num prédio que era terceiro andar. E teve que mudar pro TR porque ele não tinha condições de subir escada. A maior paixão dele era do trabalho dele. Era dirigir. Nunca mais pôde dirigir um ônibus. O juiz de primeiro grau, então, culpou o Alonso. Deu uma pena pra ele de 6 anos e 9 meses. De pagamento de 2 salários mínimos, mais suspensão do direito de dirigir por 2 anos. Nós, então, fizemos o nosso recurso, nossa apelação. E conseguimos que o Tribunal de Justiça derrubasse para 4 anos e 6 meses. Então, ele teve aí uma pena diminuída pra 4 anos e 6 meses de serviço comunitário. E prestou. Eu falei pra ele, a gente pode fazer aqui uns... Peço pra regredir pro regime aberto, você só vem e assina a carteirinha. Não, doutor. Se a Justiça dos Homens entende que eu devo cumprir essa pena de serviço comunitário, eu quero cumprir. Recorremos, subimos até o STJ, tudo, mas essa foi a sentença dele. É o acórdão que determinou a pena dele e ele assim quis cumprir, tá? Então, é importante que se veja tantos fatos que aconteceram, porque a gente tem aqui várias questões que a defesa levantou. Conseguimos derrubar a princípio. O Ministério Público queria que fosse um crime, que ele teria assumido o risco, um dólar eventual. Isso logo de cara foi rejeitado pelo juiz, que ficou então como crimes culposos, tá? Os 10 homicídios culposos. Que não se somam as penas. O pedido do Ministerial era de somar as penas. Designos voluntários, né? Designos autônomos. Não. Foi através de uma ação ou omissão, no caso, a ação dele de atravessar, que teria causado todos os crimes ao mesmo tempo. Então, o que a gente chama de concurso formal, tá? E, então, somou-se as penas. Aliás, pegou a pena do maior e aumentou até a metade. Foi o caso, né? Pegou, então, a pena de homicídio culposo para um réu primário e aumentou até a metade. E aí chegou mais as lesões corporais também. Mas as lesões corporais, a pena dela é menor do que do homicídio culposo. Então, a questão de sistemática de dosimetria da pena. Foi isso também que a gente ganhou no recurso, tá? Ganhamos na primeira instância a questão do concurso formal e manteve isso no concurso, na apelação. E também derrubamos o crime, a apelação ministerial. Ok? Eu espero que hoje, vocês, tendo ouvido a defesa do Alonso, tenham uma noção maior do que houve dez anos atrás. Exatos dez anos atrás. Oito de setembro de 2010. Estamos hoje em oito de setembro de 2020. Lamentável acidente, mas a defesa demonstra que é um brocardo jurídico que a gente usa muito, que é há lágrimas para chorar, mas nenhum crime para punir. Nesse caso, foi punido. Alonso de Carvalho teve aí sua pena injusta, na nossa concepção, de quatro anos e seis meses, mas é a típica pena que ninguém vai ficar feliz. Se fosse absolvido, muitos iriam ficar bravos. Se fosse condenado, muitos iriam ficar bravos porque não é a pena suficiente. Foi a pena que a justiça entendeu adequada. Perfeito? Espero ter trazido mais informações, mais subsídios para você formar o seu convencimento sobre o que houve dez anos atrás. E também entender um pouco mais aí sobre direito penal, processo penal, como funciona o crime culposo, como funciona a persecução penal dos casos criminais. Perfeito? Se gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam no canal, dá um gostei no vídeo, comenta lá embaixo, compartilha, aciona as notificações para sempre serem informados dos nossos novos vídeos. Perfeito? Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.